As grandes nações têm seus ícones e locais sagrados. A Grécia viu os pensadores reunirem multidões em Atenas para filosofar. No Reino Unido, os súditos veneram a família real. Em Roma, os inúmeros reis foram assistir aos gladiadores no Coliseu. No Brasil, uma grande nação também tem o seu palco sagrado. A nação rubro-negra e o povo flamenguista criou um hábito há mais de 30 anos. Ir ao Templo do Maracanã para ver o Rei Zico. Dos gramados para a tela do cinema, uma história como a do Galinho merece ser eternizada. Produzido pelo Esporte Interativo, o Zico 60.doc é uma singela homenagem diante da grandeza desse ídolo. O lançamento do documentário reuniu craques, ex-jogadores, amigos e familiares. Gente diferente, com uma coisa em comum. A paixão pelo Camisa 10. O Esporte Interativo é um momento marcante, como é para todo mundo que trabalha no Esporte Interativo. Acho que para a gente é um prazer, uma honra, poder conviver e trabalhar com o Zico todos os dias. E agora, nos 60 anos dele, poder prestar essa homenagem modesta. Mas serve como pretexto para reunir esse grupo que está aqui hoje, né? Foram quase 50 minutos de emoção. Com cada lance, depoimento ou um simples olhar. Poderia ter durado 60 anos. Eu acho que passar as coisas importantes da vida dele, eu acho que deveria ter pelo menos uns 24 horas de filme, né? Fazer umas várias filmes, um seriado do Zico para passar. Cada amigo que esteve presente no cinema se sentia na obrigação de homenagear Zico. Pelo que ele fez. Pelo que ele é. Adjetivos não faltam. Difícil é escolher qual deles é o melhor. É fantástico. Eu sou suspeito para falar porque eu sou irmão. Mas fantástico. Foi o maior de todos. Foi o maior de todos como atleta e como homem. Para mim o Zico não é 10, ele é 20. Ele é um extraterrestre. O ídolo, né? Mas acho que é exemplo. Exemplo. Honestidade. Gênio. Gênio. O Zico é fantástico. Como jogador, eu acho que está aí nos maiores do Brasil de todos os tempos. Acho que eu diria coragem. Simplicidade. O Flamengo teria um desgosto profundo se faltasse o Zico no mundo. Não é de se admirar que as pessoas tenham tido dificuldade para encontrar uma única palavra que possa resumir a história de Zico. Ele é tudo isso. Craque, ídolo, gênio, fantástico, um cara corajoso, humilde. É o Zico do Flamengo, o Zico do Brasil e o Zico do esporte interativo. A nossa homenagem para o Galinho se encerra aqui. E como eu não sou de ferro, vou correr para pegar a primeira sessão do documentário a tempo. Afinal de contas, além de repórter, eu também sou fã. Até a próxima. Parabéns, Zico! Qualquer adjetivo que a gente achar para falar do Zico será bom. E aí E aí